Com 40 minutos do primeiro tempo, a defesa do Maranhão teve o primeiro choque. Pereira cruzou, ninguém marcou e Gilson Costa ficou livre para iniciar a contagem. 1 a 0. No segundo tempo, o Maranhão insistia. Gia Maranhense bateu falta e a cabeçada de Assi também ficou de quase. Do outro lado, Lira montrou vontade de ampliar. Mas foi Cleiton Maranhense que entrou no segundo tempo e aproveitou o cruzamento. Para aumentar a distância. Jogada de Cleiton Maranhense para a conclusão perfeita de Michael. 3 a 0. Mas antes do fim, o Maki, agora três partidas sem vencer, conseguiu pelo menos sair do zero. Armando avançou e fez. E ficou só nisso. Nacional 3, Maki 1.